Salve galera, salve treinadores, sejam bem-vindos ao canal FUTBR, hoje teremos um jogo decisivo a finalíssima da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Atlético Paranaense, é o jogo da volta no jogo da ida em Curitiba na Arena da Baixada, empate de 2x2 num jogo bem movimentado com muita alternância de resultados, eu gravei e mostrei esse jogo no episódio passado, então se você quer assistir o jogo da ida, assista o episódio passado, hoje nós vamos fazer a finalíssima, o jogo da volta e vamos ver quem vai levantar a taça, será o Palmeiras? Será o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense é o atual campeão da Sul-Americana e o Palmeiras é o atual campeão da Copa Libertadores, por isso eles se enfrentam na Recopa Sul-Americana galera, já vou pedindo aquele like e vamos para a finalíssima! Estamos ao vivo aqui do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, na cidade de São Paulo para o jogo de volta finalíssima da Recopa Sul-Americana, olha aí o troféu esperando, quem vai pegar? Quem vai levar esse troféu para a sala de troféus? Será o Atlético Paranaense? Será o Palmeiras? Tudo igual até aqui, 2x2, quem vencer leva o troféu para casa! E aí está o lindo troféu em disputa, Palmeiras, Atlético Paranaense, hoje um dos dois, sai campeão! Os times se cumprimentam, tudo pronto! Torcida do Palmeiras canta, enche o estádio, está de lotado, a pressão é enorme! Está aí, foto! Foto do time! Comembol, Recopa! Torcida do Atlético Paranaense, enche o seu setor! Fique de olho em Rafael Veiga, meio ofensivo! Está aí o aquecimento, os preparativos para o início dessa grande final! E você acompanha tudo aqui no canal Futebr! Futebr! Tudo pronto! Pode apitar o árbitro! Rony vai dar a saída de bola, apita o árbitro, começa o jogo! É a grande final! O Atlético Paranaense parece que quer marcar bem e já rouba a posse de bola! Lá vem o furacão! Terence! Pablo! Dificuldade aí com o Pablo, muita marcação, devolve para o Hugo Moura! Abre, domina Christian! Consegue, toca a baterança, Christian! E tira a bola o Palmeiras! Rafael Veiga, Rony! O Palmeiras vem chegando com o perigo! Scarpa conduzindo a bola! Rony! Zé Rafael, pode chutar! Tira a orejuela! Léo Cittadini, Pablo! Hugo Moura! Hugo Moura lança Terence! Terence domina! Invade a área, toca para o Hugo Moura, Terence Moura! Quanta troca de passes! Hugo Moura! Eles trocam passes! Christian! Cittadini! GOOOOOOOL! Do furacão! Uma troca de passes paciente, acabou encontrando o espaço! Léo Cittadini não perdoou! Fuzilou e a bola estufou as redes do goleiro do Palmeiras! Abrindo o marcador e dando um passo importante rumo ao título! Léo Cittadini! Agora furacão 1, Palmeiras 0! Vibra a torcida do furacão! Vamos ver mais uma vez esse gol de Hugo Moura! Pegou em cheio na bola e ela bate na trave e entra! Escanteio para o Palmeiras! Dudu! Cobrou! Tira dali! E afasta mais a bola! A bola volta para Dudu! Rony! Danilo! Está na área! Toca para Rafael Veiga! Zé Rafael! Gustavo Scarpa! Dudu! Tentando arrumar uma brecha! Ainda o Palmeiras! E a bola passa para a linha de fundo! Tiro de meta! Christian! Hugo Moura! O Atlético França chega com perigo de novo! Pablo! De novo! A marcação! Tira a bola! Afasta o perigo! Bola de volta para o Palmeiras! Rony! Domina a bola! Toca para Dudu! Vamos ver essa chegada do Palmeiras! Pode ser perigo! Dudu! Toca para Rony! Devolve para Dudu! Gustavo Scarpa! Danilo! Mas que perigo! Danilo chega como elemento surpresa! Fuzilando! O goleiro toca na bola! E desvia para escanteio! O técnico Abel Ferreira vai à loucura! O Palmeiras está perdendo! Precisa empatar o quanto antes! Dudu vai cobrar o escanteio! Sobra! Danilo! Sobra para Danilo! Que tenta de longe! Mais uma tentativa aí! De fora da área! Passou meio perto! Correu um certo perigo! Abel Ferreira se lamenta novamente! O Palmeiras começa a pressionar! Dá o Cittadini! E termina o primeiro tempo! Apita o juiz! O Atlético Paranaense vai vencendo o Palmeiras no Allianz Parque por 1 a 0! E vai conquistando a Recopa Sul-Americana! A torcida está atreensiva! Torcida do Furacão festejando! Temos ainda 45 minutos pela frente! Tudo pode mudar! Mas o Palmeiras tem só 45 minutos para reverter esse resultado! Ele precisa de pelo menos dois gols para não ir para a disputa de pênaltis! Apita o juiz! Começa o segundo tempo! Os 45 minutos finais da decisão! Atlético Paranaense começa com a bola! Christian! Hugo Moura! Segura a bola! O Atlético Paranaense não tem pressa! O Palmeiras é que precisa correr atrás do resultado! Vitinho! Tira! Piqueires! Recupera para o Palmeiras! Murilo! Gustavo Scarpa! Veiga! Para Lopes! Vai avançando o Palmeiras! Trocando passes! Dudu! Lopes! Rafael Veiga! Gustavo Scarpa! Chutou! Guardou! Gol! Do Palmeiras! Gustavo Scarpa é o nome dele! Empatando no início do segundo tempo! Agora, tudo igual! Palmeiras 1! Atlético Paranaense também 1! Era tudo o que o Palmeiras queria empatar no início do segundo tempo para dar mais tranquilidade! Agora é botar a bola no chão! Agora é botar a bola no chão! A cabeça em ordem! Tentar a virada! 1x1! Tudo igual na finalíssima! Se o resultado continuar assim! Vamos para os pênaltis! Eu não sei o que o Abel Ferreira falou para o time no vestiário! Mas o time voltou com outra postura! É outro Palmeiras! Rafael Veiga! Danilo! Olha aí! Mais uma chegada perigosa! Danilo! Dudu! Devolve para Danilo! Dudu! Vai trabalhando com calma! Bola no chão! Troca de passes! Dudu de novo! Já está dentro da área! Lopes de voleio! Lopes! Gol! Do Palmeiras Lopes! Vira, 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 virou! Vira o jogo Lopes! Numa troca de passes dentro da área! Com muita calma! Muita técnica! Lopes encontra o espaço! E meio que de voleio, fuzila para dentro do gol! Vira, vira, Lopes! Agora o Palmeiras lá na frente! Palmeiras 2! Furacão 1! Filipão se lamenta! Mas ele incentiva o time! Vamos, Furacão! Com esse resultado, o Palmeiras vai conquistando a Recopa Sul-Americana! Mas ainda tem jogo pela frente! Atlético Paranaense está pressionado e precisa virar o jogo de novo! Lá vem o Atlético tentando fazer um gol! Toca para Terence! Terence domina! Passa para Hugo Moura! Pode pintar contra-ataque! Lopes recebe no meio campo! Vai avançando com a bola! Já tem para quem passar! Rafael Veiga recebe! Toca para Rafael! Zé Rafael! Gustavo Scarpa! O Palmeiras já chega na área do adversário! Piqueires! Danilo! Lopes! Lopes! Gol! É o segundo dele! O doplete de Lopes! O Palmeiras amplia e bota as duas mãos na taça! Já estamos no segundo tempo! E agora o placar diz... Palmeiras 3! Atlético Paraná S1 de virada! Comemora a torcida do Palmeiras! Filipão faz alterações! Sai vitinho! Lopes! O segundo gol dele! A situação agora fica muito difícil para o clube de Curitiba! O Atlético precisa agora fazer pelo menos dois gols para ir para os pênaltis! E lá vem o furacão! Pablo... Cittadini! Tenta! Vai fraquinho! O goleiro defende! Uma chegada do Atlético! O time ainda não está morto! Lá vem mais Atlético! Léo Cittadini! Eles trocam passes dentro da área do Palmeiras! Pode pintar um chute! Tira! Rafael Veiga... Lopes! E lá vem Palmeiras de novo! É impressionante como o time melhorou no segundo tempo! O Palmeiras não dá mais espaço para o Atlético Paranaense! Está sendo fatal nos contra-ataques! E olha aí mais um! Rafael Veiga! Zé Rafael! Fuzila! Fuzila! Gol! Fuzila! Gol! Zé Rafael no canto direito do gol! Vira, vira goleada! Agora é para botar números finais do jogo! Fecha o caixão do furacão! O Palmeiras é campeão da Recopa Sul-Americana! Não há mais nada a ser feito! Virou goleada! Lamenta-se, Filipão! O time começou muito bem no primeiro tempo! Vencendo o Palmeiras! Mas no segundo tempo, tudo mudou! O Palmeiras veio avassalador! E fez quatro gols em pouco tempo! Palmeiras 4! Atlético Paranaense 1! Já estamos nos acréscimos! O árbitro pode decretar o final do jogo a qualquer momento! O Palmeiras ainda quer mais um! E termina! Pode gritar é campeão! O Palmeiras é campeão da Recopa Sul-Americana! Comemora torcedor palmeirense! O furacão fez uma bela partida no jogo de ida! Começou bem no jogo de volta! Mas o Palmeiras foi mortífero no segundo tempo! Jogando em seu estádio! Aqui na Arena Allianz Parque! O Palmeiras se sagra campeão da Recopa Sul-Americana! Os jogadores comemoram em campo! A festa é toda sua! Torcedor palmeirense! Olha aí! O time perfilando aí para receber as medalhas de levantar o troféu! O capitão se aproxima! Gomes vai levantar a taça! Cumprimenta seus parceiros de time! E está aí! O Palmeiras é campeão da Recopa Sul-Americana! Mais um título internacional para a galeria de troféus do Palmeiras! A sala de troféus vai receber mais esse lindo troféu! Festa da torcida palmeirense! Comemora! Torcedor palmeirense! Os jogadores festejam! Desfilam com o troféu em campo! Festa é linda! Eles vão até a torcida para comemorar junto! Olha aí! Fogos de artifício! Aqui no Allianz Parque! O Palmeiras é o campeão da Recopa Sul-Americana! O time se junta para aquela foto! A foto do time campeão! Parabéns, Palmeiras! Campeão da Recopa Sul-Americana de 2022! Bem, galera! E esse episódio vai ficando por aqui! Lembrando que isso aqui é uma série! É o modo carreira treinador! Jogando com o remo! Mas eu estou mostrando também todos os campeonatos e todos os campeões que acontecem na temporada! E acabamos de ver aqui o Palmeiras levantando o troféu da Recopa Sul-Americana! Deixa o like, por favor! Se inscreva aí no canal! E nos vemos na sequência! Um grande abraço! Até a próxima! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí